E agora que conhecemos um pouquinho só de salta durante o dia a gente vai ver como é salta noite vamos aproveitar nessa rua aqui ó olha só que rua linda diz que o pessoal falou pra gente que a gente precisava conhecer essa rua que tem bastante opção de lugar e como a gente quer conhecer um pouquinho também da cultura como que é né a gente tá bem impressionado aí vamos ver como que é de noite ainda não tá muito movimentado porque geralmente eles vêm mais tarde pra cá né mas vamos ver como é Ganhamos vinho E tortijas E tortijas É na rua na calçada Nós passando né aí a gente é uma degustação Isso a gente gostaria de provar aí ele serviu o vinho e a tortija E uma delícia Muito bom Re bueno como dizem aqui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL